O curto-circuito está no espaço da ASUS, no Centro Comercial Colombo, onde estão as últimas novidades da marca e onde está também o André. Olá André, parece que fomos nós a vir dar agora um pulinho ao vosso espaço. Como é que está? Como é que isto está a correr? Está a correr muito bem e é mais uma vez um orgulho ter um espaço para vos receber, porque sou tão bem recebido no curto-circuito e poder também responder com o convite a estarem presentes neste espaço, onde nós vamos apresentar os produtos que temos no mercado e temos um espaço reservado para os produtos que ainda estão pensados e que vão ser lançados ou no futuro próximo ou num futuro talvez um pouco mais longínquo. As máquinas do futuro, é isso? E estamos a falar destes produtos aqui atrás? É. Esta máquina que tu vês aqui é o EEPC, que não é um portátil, é um equipamento especialmente pensado para quem normalmente não usa a informática e gostaria de usar. É um equipamento muito fácil de aprender a utilizar, muito fácil de utilizar e no final passa a ser quase um dispositivo indispensável para quem... Dá-me lá um exemplo. Basicamente, por exemplo, uma criança que nunca usou um equipamento, pode neste equipamento encontrar uma forma, uma porta de abertura para a internet de uma forma extremamente simples e fácil de trabalhar. E mesmo para aquela pessoa mais experiente, por exemplo, quem normalmente tem um blog ativo e que em qualquer lado precisa de acrescentar um pontinho ao seu blog, esta máquina também será interessante com os acessos e a forma de configuração e a forma de trabalho dela é realmente uma forma muito rápida, uma porta aberta para a internet. Mas há outras máquinas também assim viradas mais para o futuro, não é? Sim. Este é um projeto que nós pretendemos já ter no mercado em janeiro. Digamos que isto é um futuro próximo. Nós trazemos aqui este espaço para, digamos, um pouco para os fãs da Adasus conhecerem os produtos que nós pensamos, temos no nosso laboratório e saber um pouco o que é que nós planeamos para o futuro. Em termos destes produtos, eu trago um produto que nós chamamos o EcoBook ou o EcoPC, que é um portátil especialmente pensado para uma utilização ecológica. Como assim? Isso é muito interessante. É feito com revestimento de bambu, tanto a tampa de cima como o pós-a-punhos e o basil frontal e pensado na exclusão de peças superficiais. O que é que isso significa? Conseguir ter o mínimo de peças possíveis para que facilitemos a reciclagem e a sustentabilidade deste mercado cada vez maior dos portáteis. As pessoas que quiserem dar um pulinho aqui ao vosso espaço, podem experimentar já estes produtos ou só podem experimentar os produtos que já saíram no mercado? Os produtos que não foram lançados no mercado, nós temos uma política um pouco restritiva. Então, queremos que as pessoas experimentem o que nós temos no mercado e não aquilo que vamos ter. Mas, no entanto, damos já a oportunidade de ver, conhecer e apreciar o design e o layout dos nossos produtos do futuro. Agora, só assim de forma muito resumida, o que é que as pessoas podem experimentar neste espaço, André? Neste espaço existem 12 portáteis completamente distintos, há disponibilidade de todos os utilizadores, todas as pessoas que quiserem deslocar aqui ao Colombo e mais tarde ao Dolce Vita, vão encontrar com certeza a máquina que realmente procuram, porque temos máquinas muito, muito diferentes umas das outras. Inclusive, podem também jogar, não é? É verdade, vamos ter também um jogo, vamos ter o Crysis, que consideramos que será um dos jogos do Natal e que melhor escolha poderia ser do que não associá-la à nossa linha G de portáteis, o G1 e o G2, onde o jogo realmente vai vibrar. Bem-vindos ao futuro, o futuro é aqui neste espaço da ASUS, agora no Centro Comercial Colombo, depois mais tarde também no Dolce Vita, no Porto. Eu vou experimentar, posso? Claro que sim. Eu vou experimentar e nós prometemos que voltamos a este espaço ASUS. Obrigada, André. Obrigado. Obrigado.